Fala pessoal, tudo bom? Gente, está acontecendo o mês do consumidor lá no Espaço Digital da Avon. Se você gostar dessas ofertas, estão tudo literalmente pela metade do preço. É isso, tá gente? É só clicar aqui, tem o link do meu Espaço Digital da Avon, aproveite essas ofertas aqui porque estão super compensando. Vamos falar aqui, mas se você não gosta de perder promoções, gosta de lançamento, saber de novidades também, inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom gente, mês do consumidor está acontecendo, então corre lá. Tem produtos aqui que tem região que já acabou porque está muito barato, mas corre e veja para a sua região. É só clicar aqui, tem o link, você vai direto para lá e vai lá em promoções, mês do consumidor lá e passinho de achado, certo? Bom, ou digita o nome do produto também caso você se interessar por algum produto. Tem aí o Love You, a touch, né? Gente, esse perfume super lançamento aí acabou de sair quase agora, né? Maravilhoso, está de R$119,90 para apenas R$59,95, vale super a pena. Economia de R$59,95, 50% de desconto, tá gente? Então aproveite e logo mais tem o novo Love You que eu já fiz vídeo aqui no canal também. Temos aí promoção do Imari, Imari Elixir é o meu, é o meu, como posso falar, preferido dos Imari, né? Tem resenha do Imari aqui, Imari Elixir? Eu acho que é, gente. Tem resenha no canal aqui, maravilhoso, perfume super sofisticado, super elegante. Tem um pezinho ali, sabe? Naqueles elegantes vintage que eu amo, maravilhoso. Não é doce, tá? A gente não acha ele extremamente doce igual as outras Imari. R$56,99 por apenas R$28,50. Economia de R$28,49, 50%. Gente, R$28,50 só o perfume. A linha Imari, todo mundo já fala super bem dela que ela entrega uma qualidade superior ao preço cobrado. Imagine por R$28,50. Tem aí Foway Royale de R$94,90 por R$47,45. Economia de R$47,45, 50% de desconto. Esse aqui tem região que já acabou, tá, gente? Porque está vendendo muito. Então corre lá e veja se tem para a sua região ainda. Foway Infinity, mesma coisa, de R$81,90 por R$40,95. Economia de R$40,95, 50% de desconto também. Veja se tem para a sua região porque vale muito a pena. Foway Infinity, muito queridaço aí. E o Foway Royale, pera o pulmão aí também, tá, gente? Tem resenha completinha no canal. Gente, para quem gosta de maquiagem, olha isso aqui. Paleta de sombras com 9 cores. Não é aquela pequenininha, não. Geralmente vem 4 ou 6. São 9 cores. De R$84,99 por apenas R$42,50. Economia de R$42,49. 50% de desconto também, metade do preço. Legal, hein, gente? Dá para comprar já algumas coisas aqui. Montar uma cestona, dar de presente para o Dia das Mães, hein? Tem spray Encanto Fascinante e Sofisticada. Está de R$42,99 por apenas R$21,50. Economia de R$21,49. 50% de desconto. Super vale a pena também. Esse aqui eu não conheço o cheiro, tá? E para acabar aqui, mas tem muito mais ofertas. Entra lá e veja, tá, gente? Aqua Vibe, flor de laranjeira e acerola. Eu tenho aqui na minha coleção. É deliciosa ela. De R$25,99 por apenas R$13,00. Gente, R$13,00 só na Aqua Vibe. Economia de R$12,99. 50% de desconto também, certo, gente? Então, ó. Algumas ofertas, perfumaria, mais a maquiagem aqui. Está tudo com 50% de desconto. Tem mais algumas coisas com 50% de desconto. E tem outras coisas com outros descontos mais abaixo daí. Mas veja aí para você. É só clicar aqui, você vai direto, puxa lá. Com certeza você vai gostar de alguma coisa, certo? E é isso, então. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso aqui. Os alvanzer de plantão gostaram ou não gostaram dessas ofertas. Tá bom, né? Então é isso. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue o Instagram, a gente é aqui em baixo de uma ação. É Silcio Santos, Anderlain, oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.